Um filme adorado pela crítica e pelo público Um filme que fez 780 milhões de dólares Mesmo sendo para maiores de 18 anos Um filme que conseguiu pegar todas as piadas Loucuras Lutas insanas E muitos quadrinhos E colocar para a gente estampada na nossa cara Em um formato de um filme Estamos aqui para falar de Deadpool 2 Um filme que eu gosto bastante Por mesclar comédia, ação insana E ainda mais viagem no tempo E muita noiteira com o Cable fanático e a X-Force Porque esse filme aqui não é machista Nosso grupo vai ser alto astral Gênero neutro Vamos nos chamar de X-Force Eu te digo mais e faço uma pergunta Sorte é um poder ou não? Sorte não é super poder Ah, é sim É não É sim Não, senhor É sim, senhor Nesse vídeo vamos relembrar toda a história de Deadpool 2 Analisando e falando e contando Todos os detalhes, referências e easter eggs Espalhados por esse filme Para ficar tudo fresquinho na tua cabeça Para assistir Deadpool 3 Que vai lançar daqui a pouco Lembrando que estamos fazendo aqui uma série no canal Com todos os filmes dos X-Men Desde lá do começo em ordem cronológica E semana passada foi Deadpool 1 Então dá uma olhada aí no canal Tem a nossa playlist para você estar reassistindo com a gente Com todos os detalhes Cada um dos filmes dos X-Men E também do Deadpool Então já se inscreve aqui Porque em breve vai estar saindo o vídeo de Logan E principalmente Deadpool 3 Então se inscreve Bora começar a falar de Deadpool 2 Estamos falando aqui toda a nossa série de vídeos Em uma ordem cronológica Ou seja, estamos falando em Deadpool 2 Mas significa que esse filme aqui está se passando no novo universo Criado pelos X-Men em dias de um futuro esquecido Resetando toda a linha do tempo do universo clássico Que a gente estava em 2023 em dias de um futuro esquecido E pagando toda essa história até 1973 Criando agora essa nova linha do tempo Completamente diferente Pegando o início lá de X-Men primeira classe Que se passa em 1962 X-Men dias de futuro esquecido em 1973 X-Men Apocalipse em 1983 E X-Men Fênix Negra em 1992 Como falamos no vídeo passado em Deadpool 1 Se passa em 2016 Já que é um filme que acontece No presente em que o filme foi lançado E aqui agora estamos em Deadpool 2 Se passando no ano de 2018 Do novo universo X-Men Estamos aqui em Deadpool 2 Com ele tentando se matar no seu apartamento Com vários barris Com vários produtos químicos e gasolina Mas é claro Com uma referência gigantesca ao Wolverine Morrendo no final do filme de Logan Detalhe que Deadpool 2 foi lançado Após o lançamento do filme Logan Porém na linha cronológica Deadpool 2 se passa antes Dos acontecimentos do filme de Logan Que acontece em 2029 Porém a gente sabe que um dos super poderes Que o Deadpool tem É ser ciente que ele é um personagem De um filme Bolas de quem eu tive que chupar Para ter o meu próprio filme Então ele está ciente de todos os filmes Que são lançados no cinema E ciente de todos os universos Que existem também Roteirinho fraco né gente Vemos no seu apartamento Fotos do primeiro filme de Deadpool Como o Deadpool na lavanderia Que acontece no primeiro filme Quebrei a quarta parede Dentro da quebra da quarta parede E foto dele com a Vanessa Que também é logo no começo do primeiro filme Você deve estar se perguntando Que música é essa que está tocando Ela é da banda Air Supply Com o nome Out of Love Mostrando o significado do Deadpool Neste exato momento Mostrando que para ele Ele está completamente sozinho Sem o amor da sua vida E é obviamente né Essa cena maravilhosa Do Deadpool mandando O Wolverine se ferrar Porque ele copiou O seu primeiro filme Só porque fez sucesso Primeiro ele entrou na minha onda De filme para maior de 16 anos Aí o puto Cabeludo Vai além Morrendo Detalhe que o diretor de Logan Tinha falado Que eles já tinham pensado Em ser maior de idade mesmo Mesmo sem o sucesso Do Deadpool 1 Aham Sei Aham Sei Cara escroto Agora sim o filme começa Mostrando o Deadpool Caçando vários mercenários Traficantes E gangsters Espalhados pelo mundo Como um mercenário E que isso aqui Está acontecendo 6 semanas Antes da sua tentativa de morte Eu vou ter que te levar Para os dias felizes De 6 semanas atrás Nessa cena de abertura Ele está escutando X Don't Give It To You A mesma música Que ele foi lá Atacar o Francis Com a sua equipe No final do primeiro filme X Don't Give It To You E temos o seu Walkman Na sua caixinha de som ali Que ele também estava escutando Lá no primeiro filme No Viadu Deadpool fala Que não negocia Com quem tem pau pequeno Ou seja Ele não pode negociar comigo Não negocio Com quem tem pau pequeno Ele pula do prédio Mata todos os traficantes Cortando as suas cabeças E também as suas mãos Ele também Mata vários mafiosos Em um velório E esse cara aqui Está com o óculos Idêntico ao óculos Do Tony Stark E do Robert Downey Jr Ele também mata Uma galera Que estava tomando banho No meio de toco E suja até mesmo Seus olhos com sangue Deadpool vai até um show Para uma gangue de motoqueiros E ele está usando Uma peruca loira Fazendo referência A Lady Pool E jogando o seu cartão dourado Que é justamente Do bar de mercenários Que o Fuinha e ele trabalham Deadpool 2 É um filme família Deadpool então fala Que esse filme aqui Na verdade É um filme família E que todo Como bom filme de família Sempre começa Com um assassinato Todo bom filme família Começa Com um assassinato cruel Uma referência Ao começo do primeiro Filme de Deadpool 1 Que todo o filme De romance Também começa Com um assassinato Enfim Tecnicamente Isso não é assassinato Mas algumas das melhores Histórias de amor Começam com um assassinato E aqui que ele acaba Citando Bambi Justamente porque A mãe do Bambi Morre no começo do filme Bambi Ele também cita Rei Leão Onde Mufasa Também morre Durante o filme Rei Leão E também Jogos Mortais 7 Isso aí eu não vi Então não sei Mas é referência ao filme Jogos Mortais 7 Quem viu Fala nos comentários Aproveita Já deixa um like Nesse vídeo aqui Compartilha para os seus amigos E verifica Se você está inscrito Aqui no canal também O último bandido Do Deadpool Se fecha ali E se tranca Num quarto do pânico E na tela Onde mostra várias câmeras Conseguimos ver O táxi do Dopinder Parado lá fora É aí que o Deadpool É surpreendido Por vários bandidos E ele acaba fugindo E se tacando Para dentro Do carro do Dopinder Que curiosamente Se cagou nas calças Uh Caguei nas calças Acho que fui eu Deadpool fala Que a sua missão Foi cumprida Estilo George W. Bush Um ex-presidente Dos Estados Unidos E aí Missão cumprida? É De um jeito meio George W. Bush E aqui então Temos o Deadpool Comparando O seu primeiro filme Falando que fez Mais bilheteria Do que até mesmo A Paixão de Cristo Tô mais popular Do que Jesus Cristo Um filme Que também é Para maior de idade E tinha arrecadado Muita grana Antes do filme De Deadpool 1 Ter sido lançado Ah Eu queria um vidão Assim também Senhor Pulido Dopinder fala Que quer virar Um assassino Igual o Deadpool Citando O seu primo Bandu Que ele acabou Matando No primeiro filme E também A Kristen Dunst No filme Entrevista Com o vampiro Deadpool E acaba explicando Para Vanessa O motivo Do seu atraso Ele acaba dizendo Que lutou Contra um Fodão azul De capa Fazendo uma referência Ao Superman E fazendo também Uma piada Com o filme Batman vs Superman Dizendo que Ele também tinha A mãe Chamada Marta Referência Ao pior Plot twist De um filme De super heróis Até hoje Deadpool Entrega Para Vanessa Uma ficha De fliperama Lá do primeiro filme Do Deadpool Onde eles começaram E foram o primeiro Encontro deles Jogar bola No buraco Detalhe Com ele falando Chumbo legítimo Isso aqui É obviamente Evidente Que vai acabar Salvando a vida Do Deadpool No final do filme É chumbo legítimo De alta qualidade Chumbo legítimo De alta qualidade Vanessa diz Que tirou o seu deal E que agora Eles podem ter filhos Deadpool fica todo feliz E diz que o nome Da sua filha Vai se chamar Cher Fazendo uma referência A cantora Tipo Cher Ou Todd Deadpool e Vanessa Estão escutando ali Um videoclipe Da Barbara Streisar Papa Can you hear me Fazendo uma brincadeira Ali também Com Você quer brincar Na neve Um boneco quer fazer Canto demais Essa música Não é familiar Não Você quer brincar Na neve Vanessa quando está falando Os nomes Quer chamar Dos seus filhos Ela acaba chamando De Connor Fazendo uma referência A John Connor De Exterminador do Futuro Ou May Referência A tia May Tia do Peter Parker Essa aí eu acho Que todo mundo pegou Connor Se for menino May Se for garota Deadpool acaba falando Que ele vai ser Um péssimo pai Fazendo referência Ao Darth Vader Em Star Wars No Star Wars Homens destinados A virar o seu pai E ele também Acaba citando A relação Do Luke Com Alec Certeza que os dois Se pegaram Uma referência Ao beijo Que eles acabam dando Na trilogia original Depois fazer Sexo consensual Com a irmã Os capangas Que o Deadpool Estava procurando Eles atacam O seu apartamento E quando o Wade Vai se esconder Atrás da bancada Da cozinha Podemos ver um adesivo Da Hello Kitty O último cara Acerta um tiro No peito da Vanessa Fazendo ela morrer O Deadpool fica maluco Pula da janela Do quinto andar E acaba se jogando Junto com o cara Na frente de um caminhão Justamente Para os dois morrerem É então que chega A intro de Deadpool 2 Fazendo uma super referência Aos filmes do 007 Nessa intro A gente consegue ver O urso Da filha do Cable O cano da arma Do Deadpool Sorria Sorria Espere pelo Flash Uma coisa Um detalhe Que a gente também Conseguiu perceber No trailer De Deadpool 3 Aqui diz Que esse filme É escrito Pelos verdadeiros vilões Que são os caras Que decidiram Matar a Vanessa Detalhe que No primeiro filme Estava escrito Pelos verdadeiros heróis Na abertura É dito Que esse filme Foi dirigido Pelo um dos caras Que matou O cachorro do John Wick Isso porque O diretor David Leitch É justamente Um dos diretores Que dirigiu Alguns filmes Do John Wick Deadpool de novo Aqui fazendo Mais uma referência A música de Frozen Do que a gente Já citou aqui Um pouco antes Deadpool então Tá no bar Conversando com o Fuinha E o Dopinder Acaba aparecendo Ali atrás Falando que também Ama Frozen Deadpool acaba citando Também a música I Never Gonna Dance Again Justamente a música Que ele acaba Terminando o primeiro filme Abraçado e beijando a Vanessa George Michael tava certo Eu nunca mais vou dançar Porra Como eu prometi E também nessa mesma frase O Deadpool acaba citando Que pelo menos O Bowie O David Bowie Ainda está vivo Os outros amigos Acabam fingindo Que o cara realmente Tá vivo Justamente pro Deadpool Não acabar ficando Mais triste ainda Pelo menos ainda tem o Bowie Ainda tem Um Bowie E detalhe Esse filme aqui É tão bom Cara Que o Deadpool Não deixa nem de zoar Até mesmo O próprio figurante Que fala demais Dos cinco estágios Do luto Falou demais Pra um figurante O Wade É então que o Wade Vai de mansinho Pra casa da cega Al E atrás dele Dentro da casa A gente consegue ver Um boneco do Deadpool E aí que Embaixo do tapete Tem um estoque ali De cocaína E também A cura para a cegueira Lembra do primeiro filme Que o Deadpool Fala que tem um local Embaixo do chão da casa Exatamente como ele descreveu Tá acontecendo aqui Nessa cena Tem cerca de 600 quilos De cocaína Escondidos em algum lugar Da casa Junto com a cura Para a cegueira Deadpool então Acaba zoando A cega Al Falando assim Ah eu achei que você tinha Me visto com o seu ouvido Meio que fazendo uma referência Com o demolidor Que consegue enxergar As pessoas de fato Através do som Pensei que tivesse me visto Com os ouvidos Deadpool conta Que a Vanessa morreu E diz que não sabe Mais o que fazer Da vida Agora que ela se foi Cega Al Acaba falando Que não tem como viver Sem sentir um pouco de dor Porque é ela Que nos faz lembrar Que estamos vivos Mas não dá pra viver Sem morrer um pouquinho Não é? Então voltamos Para a cena inicial Do filme E a gente consegue Perceber ali agora Que tem um boneco Do Deadpool Pendurado em um fio Atrás dele E vemos aqui agora Nesse momento Como que os poderes Do Deadpool Funcionam Ele acaba morrendo Por um breve momento Quando era pra ter Sido morto De fato Só que ele acaba Indo por um outro plano E não dá pra saber Se quem Com quem Que ele está falando De verdade É a Vanessa Ou não Pode ser a personificação Da morte Conversando com o próprio Deadpool Utilizando a aparência Dela Fica uma parada Meio que sem Dá pra entender O que de fato Acontece com o Deadpool Mas a gente consegue Cravar aqui O poder do Deadpool Impede dele morrer A todo instante O seu coração Não está no lugar certo O Colossus chega No apartamento do Wade Pega o seu corpo Põe ele num saco Leva pra mansão Dos X-Men E acaba dizendo Que ele ficou dormindo Por três dias seguidos Você dormiu por três dias E vemos então Aqui agora O Deadpool Tentando entender Por que que ele não Consegue morrer Por que que eu não morro Porra Agora olha só Essa referência aqui Que pode estar em Deadpool 3 Não é mesmo Deadpool está usando Uma camisa com dois gatos Esses dois gatos São os gatos de quem Da Taylor Swift A sua melhor amiga Se ele está usando Uma camisa dela No segundo filme Cara Será que ela não vai aparecer Nesse terceiro filme mesmo Tá perdendo tempo Madre Teresa de Aço Colossus acaba falando Que o Wade Com treinamento Pode virar um X-Man Wade Yuki 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 Mas que porra fodida é essa Então vemos A Megasonic Teenager Apresentando A sua namorada Yukio E a mesma personagem De Wolverine Imortal Agora interpretada Por uma outra atriz Detalhe que O poder da Yukio Em Wolverine Imortal Tem os poderes Originais Da Megasonic Teenager Nos quadrinhos Que não tem Poderes de explosão Mas sim Poderes de prever O futuro E quando as pessoas Vão morrer Então Você pode ver Que o Deadpool Colocando a Yukio Aqui nesse filme Nenhum sentido Essa participação Especial Porque os caras Literalmente Estão com a mesma aparência Que eles tinham Em 1992 Em X-Men Fênix Negra Ou seja Passaram ali 40 anos E não envelheceram Nada Sei lá É Anne Hathaway Da vida real A galera ali Sei lá Nessa participação Especial A gente consegue Ver o Mercúrio Utilizando uma camisa Do Nirvana Que nunca usou Em nenhum dos filmes Que ele apareceu O professor Xavier Não está sentado Na sua cadeira de rodas E sim Em uma cadeira normal A tempestade Está com cabelos Compridos e brancos Um corte de cabelo Que ela também Não usou Em nenhum dos filmes Que apareceu Trouxa com asa De pombo gigante E tudo isso aqui Acontece Enquanto o Deadpool Zoa o personagem Do anjo Que aparece Tanto em X-Men 3 Como também Em X-Men Apocalipse Um personagem Que realmente Não fez nada Em nenhum dos dois filmes Que acabou aparecendo Não Eu não tenho Perfil de X-Men mesmo Colossus fala Que ele pode não ser A família que o Wade Queria ter Mas é a família Que o Wade Pode ter ali Com ele neste momento Pode não ser A família que você quer Mas é a família De que precisa Enquanto isso Nós vemos o Cable Lá no ano De 2068 Presenciando então A morte da sua família Para quem não sabe Cable é filho Dos genes ali Tanto do Ciclope Quanto também Da Jean Grey Todo o seu braço ali Robótico e tudo mais Toda a sua parte Do seu corpo Do seu corpo Que é robótica É por causa De um vírus Que acaba Atacando as pessoas E transformando elas Lentamente Em robôs Porém o Cable Ele tem telecinese Telepatia E acaba utilizando Uma boa parte Dos seus poderes Para manter Essa infecção Desse vírus No seu corpo Estabilizado E um detalhe Aqui no relógio Do Cable Que acabou Inspirando Os Vingadores A também Utilizarem Esse designer De relógio Para conseguirem Viajar no tempo Deadpool agora Está usando O cérebro Do professor Xavier Fingindo Que consegue Ver o futuro Repetindo As mesmas Frases Do Colosso Por mais Que o cérebro Não funcione Desse jeito Colossos Acaba chamando Deadpool Para uma missão E é óbvio Que o Deadpool Iria zoar O professor Xavier Do Patrick Stewart Por mais Que não esteja Na mesma linha Do tempo Então Vemos o jornal Vendo a notícia Ali com Irene Mayweather Essa personagem Aqui nos quadrinhos É uma repórter Também Que acabou Participando De alguns Acontecimentos Ao lado Do Cable Contando Diversas Histórias Nas letras Miúdas Vemos uma referência Ao ator Christopher Plumman Recusando Fazer o papel Em Deadpool 2 Ali então Vemos o Russell Tacando o terror Num lar de reabilitação Para mutantes Que se chama Excess Referência Ao senhor Sinistro Dos quadrinhos Mesmo Apareceu Na cena Pós-créditos De X-Men Apocalipse Sem falar Que o Excess É justamente O cara Que acabou Criando O Cable Também Nos quadrinhos O Russell Aqui É o Fire Fist Dos quadrinhos Dos X-Men Um mutante Que consegue Controlar Criar Calor E o fogo Apenas Com a sua mente Ele não precisa Nem sequer Emanar fogo Das suas mãos Ou coisas do tipo Deadpool Utilizou o Fire Fist De sair Punho Fogo Pelos punhos É o nome Então eu acho Que eles Fizeram Essa brincadeira No Fire Feast E queima onde? Só nos punhos Ou vai até o cotovelo? Os X-Men Chegam ali com o Deadpool Utilizando uma camisa De estagiário E obviamente falando Que X-Men É uma metáfora Para o racismo E também as minorias Nos anos 60 Metáfora de racismo Dos anos 60 Então Respeito Deadpool acaba fazendo Uma piada Para o Colossus Dizendo Por favor Pare de me trair Da Beyoncé Isso aqui Porque na época A Beyoncé Teve alguns problemas De relação Com o Jay-Z Como a Beyoncé Diz Por favor Por favor Para de me trair Eles vão ali Falar com o Russell Que não perde tempo E já chama ela De Justin Bieber Por causa do corte de cabelo Não chega perto Senão a Justin Bieber morre Deadpool tenta Falar com o Russell Que acaba atacando O Megasonic Teenager E um detalhe muito legal É que o poder dela Também consegue controlar E manipular A energia e o fogo Criando uma barreira Em volta dela E o Colossus Acaba fazendo Mais uma referência Ao Robocop Igual ele acabou fazendo No primeiro filme Come quietly Or there will be trouble Come quietly Or there will be Trouble Você roubou essa fala Do Robocop Essa é do Robocop Russell ataca o Colossus E então o Deadpool Vai conversar com ele Falando com aquele papo De mutante E tudo mais Fazendo uma relação Ali com a puberdade Seu corpo tá passando Por umas mudanças fogosas Ele ataca o Wolverine Que faz ele voar Pra dentro de uma sala Que tinha uma criança Ali comendo sucrilhos Do Hulk Jagman Detalhe aqui Que o Deadpool assina Em cima dos sucrilhos Do Wolverine É Ryan Reynolds Adorei esse detalhe Logo em seguida Ele já pula a janela Fazendo o pouso De super herói Coisa que ele usou No primeiro filme E cai igualzinho O Homem de Ferro Ele usa uma espada Para nocautear o Russell Todo mundo acaba Aplaudindo ele E então os guardas E os policiais Colocam uma coleira Que desativa Os poderes mutantes Igual acontece nos quadrinhos Em X-Men 97 E em vários outros filmes Dos X-Men também Deadpool conversa Com o Russell Acaba percebendo Que aquela galera ali Na verdade Está maltratando ele E ele acaba Utilizando o discurso De 4 a 5 momentos Que o Colossus Acabou citando Pra ele No final do primeiro filme E acaba Simplesmente saindo Matar todo mundo O que faz o Deadpool Também ser preso Deadpool e Russell São presos E enviados A uma prisão De mutantes Chamada Geladeira Uma prisão De mutantes Que de fato Existe também Nos quadrinhos Deadpool e Russell Chegam nessa prisão E vemos um mutante Ali que lembra Bastante O Omega Red Eu adorei o fato Que o Deadpool Já chega ali na prisão Perguntando se tem Chapéu seletor Pra saber de qual gangue Que ele vai participar Deadpool assistiu Harry Potter Será que tem chapéu seletor? E então Vemos o Black Tom Cassidy Black Tom Cassidy O Eddie Wilson Branquero Qual é seu superpoder? Apropriação cultural? Então vamos Para uma cena Que é a conversa De dois caras ali Falando de como limpar Alguma parte do corpo E o detalhe aqui Nessa cena É que um deles É simplesmente O Matt Damon Outra passada De papel higiênico Só pra tirar O excesso molhado Cable chega a perguntar Que ano que ele tá ali Pros dois caras Acaba eletrocutando Eles roubam o carro Dos caras E sai escutando Pina colada Que você deve se lembrar De Guardiões da Galáxia Azul Um detalhe legal aqui Que talvez você não saiba Cable tem justamente O nome de Cable Justamente porque A sua mãe Quis dizer que o seu nome É um cabo Ligando o futuro E o passado E aí então O que o Russell Acaba falando Que o seu objetivo É matar o diretor Da escola Onde ele estava Porque o cara Justamente Torturava mutantes Vai ser queimar O diretor vivo Depois tirar uma selfie Com o corpo Chamuscato O escroto Ondeia mutantes Russell fala Que quer controlar A prisão ali Tacando terror Com o Deadpool Ele acaba dizendo Que ele não consegue Ajudar o garoto Porque agora Sem os seus poderes Ele é praticamente Um cara Com o câncer No corpo inteiro Completamente frágil E fraco Meu super poder É só Um câncer furioso E aí nesse momento Que o Deadpool Acaba falando Que se ele tivesse Um arco e uma flecha Poderiam chamar ele De gavião arqueiro Porra Sacanagem Cable vê a notícia Na TV Que o Russell Acabou indo Para a prisão E então Ele começa A reparar A sua arma No refeitório Russell e o Wade Acabam levando Uma surra Da galera ali Em seguida O Wade Acaba falando Para o Russell Que não se importa Com o garoto E que era melhor Ele procurar Algum outro cara Na prisão Que pudesse ajudar ele Não somos parceiros Nem amigos Faz amizade Com alguém Que não seja eu É nesse momento Que o Cable Acaba invadindo A prisão Atrás de Russell E o Wade Acaba defendendo E protegendo O garoto É nesse momento Que temos uma referência Ao soldado invernal Justamente por causa Do braço metálico Do Cable O que eu fiz Para imputecer Um velho rabugento Com o braço De soldado invernal O Wade Acaba pulando Em cima do Cable Quebrando Tanto a sua coleira Ali que estava Inibindo seus poderes Mutantes Como também A sua coluna O lado bom disso É que ele recupera Os poderes É nesse momento Que o Cable Pergunta para o Deadpool Quem que ele é E ele é óbvio Que não ia poder Perder a chance De fazer a referência Ao Batman Cable acaba dizendo Que ele veio Do futuro E o Deadpool Tem algumas perguntas Se Dubstep Ainda bomba E em qual sequência Da franquia Do charquinado Está passando O Dubstep Ainda está bombando Qual charquinado Está passando E o Deadpool Fala que ele é Muito sombrio Que parece que ele Está no universo DC Você é tão sombrio Tem certeza Que não é do universo DC Cable acaba jogando Deadpool no chão Roubando o sua ficha De fliperama Que ele tinha da Vanessa Wade fala Que não está nem aí Para o garoto O Russell Acaba escutando isso Eu estou cagando E andando para ele Só que o Deadpool Pega uma granada Do Cable E faz todo lugar Explodir Jogando eles Para fora da prisão Ele fala do momento Em quando o herói Chega no fundo Do poço Referenciando o filme Jamaica Abaixo de Zero Jamaica Abaixo de Zero É quando o trenó Premiado do John Candy Quebra E também o filme Centopéia É quando os atores Aceitaram fazer o filme Em Centopéia Humana Foi quando as pessoas Aceitaram fazer o filme Wade chega na quase morte Novamente E acaba conversando Com a Vanessa E acaba descobrindo Que ele precisa Ajudar o Russell Crianças nos dão A chance de sermos Menores do que já fomos Detalhe que Quando o Deadpool Sai do lago A gente consegue ver Metade da cabeça dele Decepada para fora O Wade vai para o bar Falar com o Fuinha E é então Que eles decidem Criar a X-Force Uma referência Ao grupo dos quadrinhos Também E é então Que o Fuinha Acaba fazendo Uma referência Ao site Lickin'Gin Que é utilizado Para criar Contatos de trabalho Hora de voltar Para o LinkedIn Cable acaba Lembrando do futuro Onde o Russell Acaba matando Tanto a sua esposa Como a sua filha É nesse momento Que o Russell Aproveita uma briga Ali no refeitório E acaba levando comida Para o ser misterioso O monstro misterioso Da geladeira Mostrando que agora Ele quer fazer Amizade com o cara Se chamando ele De Tupac E Ice Cube Isso porque os dois Tiveram uma grande amizade Na vida real Eu sou o Tupac E você é o Ice Cube Então vemos o Deadpool Recrutando a X-Force E o primeiro personagem Que aparece É o Bedlam Que também saiu Diretamente dos quadrinhos Interpretado Por você sabe quem O pai do Chris Esse é o Bedlam Eu distorço O campo celeste Vimos o Zegast Um personagem mutante Também veio Diretamente dos quadrinhos Temos o Vanisher Que é invisível Uau Só que nos quadrinhos Ele tem o poder De teletransporte O Shadow Star Aqui acaba Também vindo Diretamente dos quadrinhos Do universo do Mojo Um dos vilões Um dos vilões Mais famosos Dos X-Men E que ele também Acabou fazendo parte Da X-Force E aí nesse momento Cara que tem uma piada Maravilhosa Fazendo referência Ao Superman Que o Deadpool Diz que ele queria Encontrar um planeta Com um monte de idiota Funcional Só pra ele chegar lá E falar que ele é melhor Que todo mundo Um planeta Em que as pessoas Sejam piores que eu Em tudo Um monte de idiotas Funcionais Vou chegar lá E ser o Superman deles Então temos a Dominó Que veio diretamente Dos quadrinhos E também foi criada Pelo Rob Life Um detalhe super interessante É que em todas as fotos Que o Deadpool Coloca ali No seu mural Da sua equipe A Dominó É a única Que não é pendurada Por uma faca Já dando indícios Que ela ia ser A única A sobreviver É nesse momento É nesse momento Que o Dopinder Fica puto Porque o Peter Acaba participando Da equipe Só porque Viu o anúncio E não tem Nenhum super poder Achei que podia ser legal Tá dentro É nesse momento Que a gente acaba Vendo o Russell E outros mutantes Sendo transferidos De uma prisão Pra outra É bem nesse momento Que o Cable Acaba sequestrando O Funha E o cara Acaba contando Todo o plano Da X-Force Que o Deadpool Tinha criado Então temos aqui Agora o Deadpool Contando seu plano Pra sua equipe E vemos ali O Wolverine preso Detalhe que o Wolverine É o prisioneiro 24601 Uma referência Aos filmes Os Miseráveis Que Hulk Jagman Acaba fazendo Sem falar que tem um detalhe Ali é o monstro Do Lago Ness também É aí que a X-Force Vai saltar do avião Deadpool fala Que eles não vão Se chamar de X-Men Vão se chamar Com um título neutro E fala de X-Force Fazendo o símbolo Do Pantera Negra Vamos nos chamar de X-Force Nesses saltos aqui Quando foca na Dominó A gente consegue ver No prédio ali Um mural do Stan Lee Cada um acaba saltando O Deadpool Acaba ficando preso Em uma placa E por causa da ventania Forte que estava tendo No local Cada um acaba morrendo De uma forma diferente Não Corra O Bedlam Acaba morrendo No ônibus O Shire Star Numa hélice De um helicóptero O Vanisher Acaba morrendo Lelecutrado Pelo fio elétrico Ali que acaba passando Na rua E vemos que na verdade Era o Brad Pitt O tempo todo O Zayas Acaba morrendo Triturado ali Numa máquina No meio da rua E que acaba Matando o Peter Com seu vômito corrosivo Deadpool rouba Uma moto de uma mulher Ao lado de um Carrinho de sorvetes Escrito Prior Sorvete das Priors Referência a Madeline Prior É nesse momento É nesse momento então Que começamos a ver Todos os poderes De sorte Da Dominó E o Deadpool Acaba fazendo uma pergunta Se ela solta raios Laser de sorte Pelos olhos Mais uma referência Ao Ciclope Fala aí Você atira lasers De sorte Pelos olhos? Deadpool usou O criador da Dominó Quem é o ilustrador Maconheiro Cheirador Retardado Que foi pensar Nessa merda De poder? E também fala Que com certeza Devia ser um cara Que não sabia desenhar pés Fazendo uma referência Ao Rob Liefeld Que também é criador Da Dominó Aposto que é um cara Que não sabe desenhar pés A Dominó Entra no caminhão E o Cable também O vídeo acaba Chamando ele De John Connor Mais uma referência A Exterminador de Futuro Não encosta Uma mulher Que John Connor Deadpool pula no caminhão E acaba lutando Contra o Cable Até chegamos Numa cena Em que ele faz Referência A cena de espadas De Wolverine Origins Russo acaba soltando O fanático E vemos que é justamente O irmão do professor Xavier Dando um soco no chão Fazendo o caminhão E toda a rodovia Ser destruída O Ed se arrebenta inteiro E a Dominó Como tem sorte Acaba caindo Tranquilinha Em um ursinho inflável É nesse momento Que quando o Wade Vê justamente o fanático Acaba fazendo Diversas referências Aos quadrinhos Que o personagem Acaba aparecendo Como Uncanny X-Men 138 Também Thor 411 E X-Men Unlimited 12 Uncanny X-Men 183 Thor 411 X-Men Unlimited 12 Um detalhe Um detalhe interessante É que quem faz A voz do fanático Nesse filme aqui É justamente O Ryan Reynolds Chegamos na cena Em que simplesmente O fanático Vai dividir o Deadpool Em dois Detalhe que nessa cena A gente consegue ver Toda a coluna vertebral Do Deadpool Caindo no chão Deadpool no chão Fala que não consegue Sentir as suas pernas Fazendo uma piada Com a cena de X-Men Primeira classe Onde o Xavier diz Eu não sinto as minhas pernas Eu não estou sentindo As minhas pernas Eu não sinto as minhas pernas É então que a Dominó Faz o Deadpool Uma mochila Fazendo referência A Star Wars Quando o Chewbacca Faz o C3PO Uma mochila também O Eddie vai pra casa Da SEGA AL E vemos ali Que ele está com Perninhas de bebê Do lado dele A gente consegue ver O seu Unicórnio do sexo Simplesmente O unicórnio Que ele utiliza No primeiro filme O Eddie faz uma referência Aqui ao ursinho Po Porque ele está de camisa E sem calça Pois é Tipo ursinho Po Todos chegam ali Pra conversar com o Deadpool E ele acaba chamando A Dominó De Viúva Negra Negra Cala a boca Viúva Negra Negra É então que o Cable Chega pra conversar Com a galera Pedindo ajuda do Deadpool E então O Po acaba fazendo Uma cena Imitando o filme Instinto Selvagem Não É Instinto Selvagem Cable acaba explicando Que ele quer matar o Russell Pra salvar a sua filha Que acabou morrendo por ele No futuro Deadpool então pergunta Por que o Cable Não volta mais A tempo no passado E matava o bebê Hitler E mudava tudo Um detalhe é que tem Uma cena deletada do filme Em que literalmente O Deadpool faz isso Cable acaba dizendo Que ele só tem mais uma carga Pra voltar no tempo Que é utilizada Pra ele voltar Pro seu tempo original E aí que temos A melhor frase do filme Roteirinho fraco né gente O Eddie acaba descobrindo Que a história do Cable É muito parecida Com a dele com a Vanessa E acaba pedindo Uma chance Pro Cable De conseguir salvar o Russell Antes de tentar matar ele Foi culpa minha Ela morrer Me dá uma chance De salvar ele Eles se juntam E vão todos juntos No carro do Dopinder Chamar o Colossus Na mansão X É nesse momento Que o Deadpool Levanta seu radinho De som aqui E chama o Colossus Que está no seu quarto Na cama Fazendo uma referência Ao filme See Anything E também Exatamente como O Deadpool Falou pra Vanessa Lá no começo Do primeiro filme Onde ele disse Que iria encontrar A Vanessa Recebendo ela Com uma caixinha de som Segurando em cima Da sua cabeça Você é na outra vida E vou tocar Careless Whisper Do lado de fora Da sua janela A gente consegue perceber Que o pedido de ajuda Do Deadpool Não dá certo E o Colossus Não resolve ajudar ele Por enquanto É então que no táxi A gente consegue ver Uma referência A tropa alfa Uma equipe de super heróis Canadenses Que o Wolverine Também acabou participando Brevemente Nos quadrinhos Russell acaba falando Com o fanático E descobrindo que na verdade Ele usa esse capacete Justamente pro professor Xavier Não acessar a sua mente Exatamente igual Os quadrinhos Então você usa o capacete Porque seu irmão Tenta ler a sua mente É Russell acaba entrando Pra matar o diretor E aí então Que a galera Chega no local E a Dominó Acaba dizendo Que ela também Acabou crescendo Nesse mesmo local Eu fui criada Nesse lugar Ao som de dubstep E um detalhe aqui Pro traje do Deadpool Que tá todo remendado Com silver tape Porque o traje dele Foi dividido E rasgado No meio Pelo fanático Então o cara Simplesmente Improvisou ali De última hora Russell entra na escola Tacando o terror E o Deadpool Fala pro Cable Calar a boca Chamando ele de Thanos Já que o ator Já que o ator Também interpretou o Thanos Em Vingadores Guerra Infinita E eles começam a lutar Contra o fanático Enquanto o Russell Vai perseguindo o diretor Pela escola Deadpool fala pro fanático Que o sol já está sepondo Uma tentativa De derrotar o vilão Apenas com uma palavra Igual a Viúva Negra Faz com o Hulk Em Vingadores Era de Ultra É então que o Colossus Chega pra ajudar o Deadpool E o Deadpool Fala o que? Pega eles Tigrão Uma referência A frase do final Do segundo filme De Homem-Aranha 2 Vai lá Pega ele Tigrão Deadpool e Cable Acaba lutando Contra os funcionários Do local Enquanto A Dominó Acaba resgatando As crianças E tirando elas Dali com um ônibus O fanático Chama o Colossus De comunista Isso porque O personagem Tem o seu país De origem A Rússia É então que o Colossus Acaba derrotando O fanático Com a ajuda Da Mega Sonic Teenager E também da Yukio Eletricutando O cu do cara E jogando ele Na piscina O Wade então Conversa com o Russell E fala que se ele tiver Que matar alguém Que seja o Deadpool É nesse momento Que o Deadpool Também acaba colocando A coleira aqui Para inibir os seus poderes E acabar morrendo de verdade O detalhe Que nessa cena aqui O Wade está com o traje Todo sujo Deixando ele Num visual preto e branco Fazendo uma referência Ao traje da X-Force Que o Deadpool Usa nos quadrinhos Se é para matar alguém hoje Vai ter que ser eu Cable acaba atirando No Russell Só que ele acaba acertando No Deadpool E vendo o Deadpool Ali se sacrificando por ele Faz ele desistir De matar as pessoas E se tornar uma pessoa boa Assim Não matando A filha do Cable Fazendo O seu ursinho Ali que ele estava carregando Voltar A sua imagem original O Wade quer morrer E impede Que o Colossus Tire a sua coleira E ele fica falando Que vai ganhar Um Oscar De atuação agora Em referência Ao prêmio Que todos os atores Ganham Fazendo uma cena dramática E eu achei essa cena Aqui cara Super uma referência A Shrek 3 Onde o rei Tá morrendo Várias e várias vezes E não acaba morrendo E fica sempre falando Alguma frase E o Deadpool Acaba fazendo a mesma coisa O Wade entrega a Dominó O relógio de A Hora da Aventura Que ele mostrou E utilizou lá No primeiro filme O Wade acaba chamando A Mega Sonic Teenager De Sabrina a Feiticeira Uma série de televisão Muito antiga Que o Ryan Reynolds Também acabou participando Sabrina Aprendiz de Feiticeira O Wade se encontra Com a Vanessa Nessa pós-morte Digamos assim Só que ela acaba dizendo Que não é a hora dele De morrer E então Vemos que o Cable Na verdade Volta no tempo E coloca ali no Deadpool Justamente A sua ficha Que vai impedir De ele levar o tiro Ele vai acabar Levando o tiro Mas impediu De ele morrer Ele sai do táxi E o Cable Acaba dizendo Para o Deadpool Que a sua filha Se chama Hope Simplesmente A primeira mutante Que acabou nascendo Após os eventos De Dinastia M Saindo então Ali do local Com todo mundo unido Aí a gente vê Simplesmente O Dopinder Atropelando O diretor do local Ali Eu quero mais Aposto que quer Patera parda E um detalhe Bem ali no cantinho A gente consegue ver O fanático Saindo da piscina Todo eletrocutado Então temos a cena Após créditos Onde a Yukio E a Mega Sonic Teenager Consertam o relógio Do Cable Ele acaba Ele acaba Viajando no tempo Salvando a Vanessa E o Peter Vai embora daqui Nós nós somos X-Force Só que não Sem falar que ele também Consegue salvar Todas as outras pessoas Que acabaram morrendo Porque elas aparecem No trailer de Deadpool 3 Ele viaja no tempo Mata o Deadpool Que aparece em Wolverine Origins E também mata O Ryan Reynolds Que aceitou fazer O papel do filme De Lanterna Verde Bom Esse aqui Foi a nossa análise Resumo de toda a história De Deadpool 2 Eu espero que você tenha Curtido esse vídeo Aproveita Manda pra todos Os seus amigos Que vão assistir Deadpool 3 Pra relembrar A história Do segundo filme Se inscreve aqui No canal Não esquece de deixar o like Que vai ajudar a gente Pra caramba Até o próximo vídeo E tchica 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 tch